e chegou aqui pessoal babá eletrônica Taktark uma babá eletrônica alternativa e ao Motorola né nós havíamos comprado uma Motorola que durou por um ano mais ou menos mandei e-mail para o saque deles não me responderam a gente resolveu agora comprar uma de outra marca para testar uma diferença grande preço a Motorola tava custando quase dois mil reais né essa aqui a gente pagou em torno de 400 reais eu vou deixar aqui no link da descrição né onde eu comprei direitinho o melhor preço para vocês que eu preciso ver bastante tô tirando ela aqui da embalagem tô com uma mão só aqui então pessoal eu vou deixar o link aqui na descrição para fazer aqui a carta ficou mais fácil tá onde eu comprei a hora que eu comprei aqui que a gente tá conferindo né depois eu vou fazer outros vídeos dela como como conectar ali né a o monitor a câmera ok como carregar quais que são as instruções dela né então a princípio é que a caixa é lacrada né a caixa tá lacrada de fábrica vamos ver aqui no que lado ela abre acredito que seja aqui só vou soltar aqui um pouco o telefone para abrir a caixa tá aberta a caixa que então pessoal monitor monitor tá aqui O monitor A câmera E aqui estão os dois carregadores Do monitor e da câmera Então em seguidinha Eu vou trazer as instruções De como carregar Quanto tempo carregar cada coisa E como conectar um no outro Certo pessoal? Então na descrição do vídeo vai estar a continuação Esses são os itens que vêm Abraço, até mais